Porteira Rural. Qualidade, confiança e bom atendimento apresenta Agroemfoco com Bené Romano. Olá amigos do Agroemfoco. Um dos temas mais noticiados nos últimos dias na imprensa nacional tem sido a reforma tributária, que recentemente foi aprovada no Senado Federal. O sistema tributário brasileiro é um dos mais complexos do mundo. E a proposta dessa reforma é tentar simplificar o modelo atual. Além, claro, também de melhorar a arrecadação para o governo federal. Em relação à simplificação de tributos, a principal mudança prevista será a criação de dois impostos para substituir os atuais. Explicando mais detalhadamente, o novo imposto chamado IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, substituirá o ICMS e o ISS. E os atuais impostos, PIS, COFINS e IPI, serão substituídos pela Contribuição sobre Bens e Serviços, chamada CBS. Segundo especialistas em tributação, alguns produtos da cesta básica ficarão isentos de impostos, beneficiando diretamente os produtores rurais e, consequentemente, os consumidores. Além disso, uma redução de 60% na alíquota será aplicada a produtos do agronegócio, abrangendo itens como agropecuários, pesqueiros, florestais, extrativistas vegetais e alguns insumos. No entanto, o agronegócio perdeu alguns incentivos fiscais, o que poderá onerar os custos de produção, devido ao aumento na taxação de bens e serviços. Dentre outros pontos ainda não definidos, está o imposto seletivo, popularmente chamado como imposto do pecado, que incidirá sobre produtos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, como cigarro, bebidas alcoólicas e refrigerantes. Mas esse será o tema para o próximo Agro em Foco. Assista este e outros episódios do Agro em Foco no YouTube da Jovem Pan Patos.